Aqui é assim, aqui é de verdade, aqui a dona Nextel não ajuda, aqui o Wi-Fi parou, mas nós não paramos nunca. Então, vamos seguir, porque nem a gripe nos derruba. Vamos pra cima. Hoje, 21 de fevereiro, quinta-feira, tradicionalmente dia de boletim Jeep PCD. Hoje eu vou falar sobre a isenção e sobre os facilitadores no processo. Sim, eu convidei um cara, mas muito especial, que vem puxando forte o ritmo da isenção no Brasil. Então, pra você que precisa de informação, precisa de ajuda nesse momento que está ou começando, ou que a tua isenção deu uma travada, para tudo porque você achou Maurício de Ancola. Beleza, galera? Boa tarde. Boa tarde, irmão. Que satisfação estar aqui pra mais um boletim. Prazer é meu, prazer é meu. Qual que é a pauta de hoje? Hoje nós vamos falar de isenção, pra ajudar sempre na fluidez do processo. Perfeito. Vamos falar de PCD Compass Flex, Renegade Diesel, Longitude Trail e vamos falar também do super sorteio que a gente vai ter no dia 28. Pô, que legal. Esses são os quatro itens da nossa pauta. Exatamente. Se você quer saber mais sobre isenção, vem pra cá. Bem-vindo ao mundo Jeep, bem-vindo ao mundo Daruji, bem-vindo ao mundo PCD. Se você não está inscrito no canal, galera, venha fazer parte de 25 mil apaixonados por carro. Somos hoje 25 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos mais de 20 milhões de minutos de audiência. É uma satisfação imensa poder contribuir com informação útil pra quem procura um carro através do programa da Lei Federal de nº 8.989 e da isenção fiscal. Seja ela total nos impostos de IPI, ICMS, rodízio, IPVA ou apenas do IPI. Vamos começar? Vamos lá. Partiu. Então vamos. Isenção. Bom, galera, é assim, a gente já tinha falado na semana passada a respeito do IPI, que a gente já ouviu rumores que o governo está querendo mexer, querendo limitar o IPI também a 70 mil. Então pra você que está querendo alguma coisa diesel, a hora já vai ser agora, tá? Não vamos esperar muito não, porque de repente mexe nisso e acabou o direito do diesel, beleza? E aí não tem retroatividade, certo? Não tem retroatividade, exatamente. Não tem como. Então se você está com a intenção, acelera. Por quê? Como que funciona? Pra quem talvez também não conheça, pessoal, tem vários vídeos aqui no canal, aponta pra cima aí. Vou deixar aí os vídeos que a gente gravou falando sobre o diesel principalmente, que é uma isenção, eu acredito que do ponto de vista financeiro, a mais conveniente e a mais rápida. Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso no processo. É, IPI é uma coisa muito rápida de se fazer, Tiago. IPI é de 72 a 96 horas, está prontinho, já dá pra fazer o pedido pro carro pra fábrica. Quer dizer, reunir documento, dar entrada no IPI, vamos falar no máximo em 4 dias, tá? Úteis. A gente já vai estar com o IPI pronto e aí no quinto dia a gente já consegue pôr o pedido na fábrica. Inclusive a gente tem que falar disso porque este mês aqui, até dia 6 de março, nos Renegade Diesel, que a gente vai falar agora, tá? Que a gente tem ali, ó, a Longitude Diesel, eu só não vou ter o treio aqui porque o treio não chegou nenhum. Eles vão estar, além dos 20% do IPI, os mais 6% da fábrica. Caraca! Até 6 de março. Isso é o equivalente a um IPVA e meio. Exatamente. Então, quer começar a IPI, dá tempo de começar e pôr pedido na fábrica. Poxa, que legal. Ó, fica a dica do Maurício de Ancola, o telefone dele tá no título do vídeo, mas se você quer anotar, tá aí, 11... 947761442, São Paulo. Maurício, vamos falar do IPI então, né? Eu estou no Mato Grosso. Sem problema. Eu tô em Roraima. Não tem problema. Eu tô no Acre. Isso. Ou eu tô no Rio Grande do Sul. Não tem problema, o IPI é nacional. Ah, então eu posso comprar com você aí em São Paulo? Pode, sem problema, você vai ter que vir retirar o carro conosco, ok? Mas eu posso fazer encomenda e te faturo o carro com o endereço do seu município, direitinho. Olha, que legal. Não precisa faturar como São Paulo e depois fazer uma transição. Não. Nada. Já fatura a nota direto pro seu estado de domicílio. Esse é o padrão da Ruge. A forma certa, correta, linear e rapidinha. Exatamente. Vamos lá então. Vamos falar do primeiro item do nosso boletim? Isso. Vamos falar então das promoções dos mais 6% que vai abranger. Renegade Diesel e Compass Flex Sport. Vamos começar no Diesel, que foi o que a gente falou. Vamos lá então. Vamos pra lá? Então aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Longitude Diesel, beleza? Esse é o Renegade Longitude Diesel, já 19, ok? Ok. Com couro, borboleta pra troca de marcha, mídia de 8.4, igual Compass. Legal. Ele já tá vindo completinho, galera. Esse carro custa R$127,990. R$127,990, beleza? Com 20%. Com 20%, mais os 6%, tá aqui a colinha. Tem que ter, tem que ter. Isso aí, pra não errar. R$96.300. Pera aí, você tava querendo me dizer que esta maravilha... Vou dar um R$360,00. Com tração 4x4, 2.0 turbo diesel multijet, que vem num... São 160 cavalos de força. 170. 170 cavalos de força. Isso. 35,7 de torque. Quanto? 35,7 de torque. E um câmbio de 9 marchas. Isso, exatamente, 4x4, tá? Por 90 e... 96 e 300, tá aqui, ó, galera. 96 e 300. 96 e 300. São 31 mil de desconto. Lembrando, tá? Ok. Se você está no momento de fazer a tua isenção, não espere, porque uma vez que o IPI mude, você pede todos os 26% e os 30 e... Quantos? 1 mil reais. 31 mil reais. Ó, então eu vou me ater aqui, vamos lá, galera. Nas questões que são do carro. Esse vem com rodas de... 18. 18 polegadas exclusivas da versão. Ele, lá dentro, tem uma diferença gritante, monumental, que é a tela. Ele já vem com 8.4, eleita pelos veículos de mídia a mais conectada, a central Uconnect. Ele vem aqui, ó, com as aletas, né? Os power shifts pra troca. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você põe mais e pra reduzir também, tá? E aí você já vem com bancos em couro de fábrica, né? Então, a configuração do carro de série é essa. Exatamente isso, cara. Vamos trazer agora, traçar um paralelo? Quando eu falo na versão Limited Flex, ela existe? Existe. Quanto custa? 105 e 900. Mas, peraí, você tá me dizendo que esta belezura, ela é mais barata que a versão topo da gama Flex? Então, eu vou te falar que essa aqui é mais barata do que o Flex e o Trailhawk, que custa 139 e 300... Não, perdão. 139 e 900 por... Com os 20 mais os 6%, ele vai ficar no preço no Limited Flex, 105 e 300. Gente, olha aí. Ó, pra quem não recorda, nós já gravamos no Trailhawk. Ele tem suspensão elevada. Isso. Tem todos os anagramas que trazem na parte interna escrito Trailhawk. Exato. Ele traz, na parte traseira, o emblema em preto e vermelho. A costura do banco vermelha. Exato. E as molduras da caixa de som e do painel vermelha também. Lindo. Já vem com o modo Rock e vem também, além da chave seletora para o 4x4 no Rock, com os puxadores na frente vermelho, né? E na traseira também. Na traseira também. Aqui atrás, ó, ele vem com o puxador já engatado. Ele vai ter o gancho aqui de reboque, tá? Tá vendo? Ok? Legal. Além disso, você vai ter farol de LED, 7 airbags, partida sem chave, tá? Acendimento automático de farol, sensor de chuva, é muita coisa. Full LED, galera. Full LED, exatamente. Aquele farolzinho redondo na frente é uma oportunidade. Ele mesmo. Lembrando que isso tem data limite, estamos falando em 3 de... 6 de março. Até dia 6 de março. Então é uma oportunidade, não perde tempo. Vem pra cá. Fechamos o nosso primeiro assunto da pauta. Isso. Vamos pro segundo item do boletim de atualização Jeep PCD. Compass Flex no PCD. Tá? E? A Compass Sport somente, galera. Eu não vou ter ela aqui porque ainda não chegou, na verdade, a 19, tá? Mas vamos falar da configuração do carro. Então, é um carro com mídia de 7 polegadas, ar digital dual zone, rodas aro 17, ok? Ela é bem completa, Thiago. Legal, legal. Ela fica um catálogo abaixo da longitude, mas ela é muito completa. Já é a digital dual zone, tudo isso. Legal. É um carro hoje de 113,990. Certo. Valor de tabela. Tá? Aí aplica-se a isenção. Isso. Sobre o IPI. Que na gasolina é menor o IPI, mas tem os mais 6% também. Legal. Então, 12,113,990, ela vai sair em 96,533. Quanto? 96,533. Então, é você em 72 horas com o teu IPI já pronto. Para fazer o pedido para a fábrica, aguardar o faturamento para manter o desconto. Indo para 96,533. 96,533. Exatamente. Gente, são oportunidades e eu repito, para o Maurício de Ancola, não tem nenhum motivo, nenhuma necessidade de fazer uma, ah, vou fazer uma pressão. Não precisa. A ideia dele é informar. Exatamente. E a ideia do boletim do canal é informar que todas as campanhas têm data limite. Exato. Maurício. Colocadas pela fábrica, não por nós. Isso. É super importante. Isso é montadora. Vamos falar de uma outra coisa. Vou pôr na caruxa aqui. Fala aí. Eu quero vender meu carro. Eu comprei o carro com isenção. Eu tenho os 20 mais 6 para o Renegue de diesel e esse carro tem um valor de 137, o trail. 139,990. 140 a pau. Esse é o valor FIP do meu carro. Exatamente. Passaram-se dois anos e não quatro. Dois anos para o EPE e não quatro. Eu vou colocar esse carro no mercado. Certo. Como eu fui beneficiário de um programa de isenção, eu vou ter que vender esse carro por 97. Não. Não? Você vai vender ele no valor médio de mercado. Você não vai vender teu carro pelo valor que você pagou porque ele foi um PCD. Não, porque o trailhawk ou o longitude diesel é o mesmo carro que se vende em churro. Então é isso. Então você vende ele normalmente. Às vezes as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. E é legal falar. Vamos falar da questão monetária. Sim. Ah, eu tenho hoje, eu tenho a possibilidade do diesel, tenho o fluxo de caixa que me permite e eu estou pensando em um bom negócio. Ok. É um excelente negócio. Nenhum veículo hoje, na modalidade de isenção, nenhum, vai te gerar tanto benefício que te permita ter uma desoneração de 20 mais 6 e uma revenda daqui dois anos com um valor que a gente sabe que o diesel não deprecia tanto como os motores a gasolina ou os flex. Exatamente. Mas vai ser o carro de fuzido. Ah, pai. Legal. Ele já é. Já é, né? Vamos agora para a próxima pauta aqui, o próximo item da nossa pauta. Nós vamos falar da promoção. Afinal de contas, são dois itens em promoção. Isso, exatamente. Vamos mostrar o ele instalado ali? É, vamos mostrar no rei de diesel. É, vamos lá, vamos lá. Olha, para você ter uma ideia do que os caras estão te propondo, são dois itens. Um meu e um do diálogo. É, é bem legal falar isso. Aqui não é que você vai dividir, então, olha que legal. No PCD de 54662, você não vai ter a barra de teto. Certo. Então, você vindo e colocando a sua isenção, ou o seu pedido na fábrica, ou pegando a carta da concessionária. Você já tem IPI pronto, você vai pegar a nossa cartinha para fazer o ICMS, a gente já vai deixar você concorrer ao sorteio da barra de teto, que vai ser no dia 28, agora, final do mês, às 5 horas da tarde. Nós vamos fazer isso ao vivo. Vamos fazer ao vivo. É, isso aí. E no ano passado, a gente fez um sorteio e a dona Nextel não ajudou. Esse ano, vai ser transmitido ao vivo, com um Broadcasting Buy Claro, que eu estou providenciando um segundo link, para a gente não ficar refém. É isso aí. Outra coisa que eu queria falar, Maurício, a fábrica tem... investido no terceiro turno. Sim, pesado. O que é isso? Isso é rapidez de faturamento, Thiago. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos no dia 21. Carros que eu coloquei o pedido dia 11 já faturaram. Como assim, cara? Já faturou. Eu coloquei o pedido dia 11 para a fábrica. Mas são 10 dias. São 10 dias, já faturou o carro. O que quer dizer quando já faturou? Para quem está assistindo a gente. Faturou é assim. O seu carro foi produzido e foi emitido a nota lá em Pernambuco. Caraca! Agora falta ele chegar, que é o transit time que ele leva para chegar aqui. Caraca! Mas peraí, é muito rápido. É, então. É muito rápido. Eles produziram muito carro, estão com muita coisa pronta. E isso eu estou falando do Renegade Flex de R$54,700. Não, perfeito. É isso que eu quero falar agora. Dizel, a gente não consegue entrar nesse lema. Agora, eu quero falar de um outro assunto. A gente falou da fábrica, de um terceiro turno de 10 dias para o faturamento. Agora, eu estou aqui pensando. Estou pensando, Maurício. Não sei. Estou começando o meu processo. Aliás, eu estou começando a pesquisar sobre isenção. Pôr na carúcha de novo. Eu estou começando a pesquisar. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não sei se eu quero Creta. Não sei se eu quero Kicks. Não sei se eu quero EcoSport. Não sei. E a gente sempre fala, o canal, nossa função é informar. Aí, a pessoa vai chegar aqui com um milhão de dúvidas. Sim. Porque a usabilidade das marcas, o DNA de uma marca, é diferente da outra. É lógico. Cada um tem uma característica e cada um vai ter uma entrega. Exatamente. Qual seria uma sugestão para as famílias que não sabem como caminhar com essa questão? É assim. O que eu sempre aconselho e vou aconselhar, galera. Faz o teste drag e a pesquisa em todas as marcas que você achar, que você gosta do carro, que você quer sentir o carro, para ter a identificação com o carro. E deixa o nosso por último. Por quê? Porque assim, quando você vier com todas as suas dúvidas, já matou as dúvidas dos outros. E, de repente, tem muita gente que tem dúvida no Renegade. Ok? Quando você vier, a gente vai fazer o teu teste drag e aí nós vamos matar a dúvida por completo. Porque aí é a tua última opção de dúvida. Entendi. Por exemplo, eu tenho um problema de punho. Tá. E esse problema, vou falar para vocês, de segurar aqui. Olha, a munhequinha do velho está doendo. Então, vamos imaginar o seguinte. Tá. Acionamento do sistema de freios de um SUV, que é um carro de grandes proporções. Exato. Eu vou lá puxar o freio de mão. Exato. Eu tenho... Tem limite de ombro, mursite. Exatamente. O manguito rotador. O acionamento do freio de mão. No Renegade eletrônico. Que é através de um cinto de esporte no botão. Poder mostrar? Poder. Só para você entender. Poder. Porque quando... Vem para cá. Quando a gente fala... Às vezes a galera fala assim... Ah, mas o que que isso muda? Será que muda alguma coisa? Muda, porque na verdade é assim. Você não vai ter esforço. Ok? Então, o seu acionamento é assim, ó galera. Apertou o freio. Apertou o botão aqui para baixo. Soltou o freio de mão. Ah, não tem mais aquilo de puxar? Não, não existe alavanca. Pode olhar que não existe. É só botão. E quando eu puxar com um simples toque para cima, eu puxei meu freio de mão. Tá. Aí você vai me falar, pô, de qualquer jeito tem que atuar? Não. Existe a forma do auto-brake. Como é que é o auto-brake? O auto-brake funciona assim. A gente coloca o cinto. Olha isso galera. Tem que estar de cinto, senão ele não vai soltar. Dou a partida no meu carro. Seleciono a minha alavanca até o drive ou a ré. Ok? Ou a ré ou o drive. Ok? Selecionei ela até o drive ou a ré. Tiro o pé do freio, ele ainda vai estar freado. Certo. Quando eu der o primeiro toque simples no meu acelerador, ele vai soltar o freio sozinho. Tá aí. Estando de cinto. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. É. Que é formação de opinião. Certo. Eu quero construir com você que está assistindo a gente. Vamos lá. Creta oferece isso? Não, nenhum deles. Nenhum deles. Você já adiantou. Você só vai achar isso nas marcas, nos carros de maior valor. Vamos falar de Honda acima de 100 pau. É isso aí. Tá bom. Entendeu? Então é importante formar opinião assim, gente. E aí também, Tiago, o que acontece? Eu usei dessa forma para soltar. Certo. Eu cheguei em algum lugar, estacionei aqui na frente da Jeep da Rouge. Vou lá conversar com o Maurício, tá certo? Certo. Eu paro o meu carro, levo ele para o P, que é o parking, de estacionar. Automaticamente ele vai parar? Ele vai subir o freio de mão sozinho. Porque ele entende que você estacionou. Alô, Manguito, rotador. Alô, Cursite, tendinites, ites. É isso aí. Ó, problemas no punho, mãos. Esquece. Nós estamos falando em uma marca que construiu um carro para ser, hoje, de longe. Eu acho que o carro que mais oferece itens de conforto e usabilidade. E segurança. E segurança a todos. Sim. Vamos falar de suspensão independente nas quatro rodas? Que já é de série. O que isso me beneficia, até porque Creta não tem? Não. Na verdade, entre os SUVs só é.